Hoje eu vou mostrar pra vocês um produto da maquiadora Pat McGrath. A Pat McGrath é uma maquiadora britânica e é considerada pela Anna Wintour, a editora da Vogue Americana, como a pessoa mais influente na maquiagem no mundo. Eu vou mostrar pra vocês esse batom, é um batom da última coleção dela, que é o Lust Made Trance, é um batom mate. Bom, eu vou começar uma maquiagem normal aqui e vou depois fazer o unboxing do batom. Base, né? Essa base é muito mais clara que a minha pele, porque eu comprei errado, né? Então o que aconteceu? Olha lá, vou ficar que nem, parece uma japonesa kabuki, né? Mas eu vou consertar, vocês vão ver. Porque produto caro a gente usa de qualquer maneira. Essa base, ela é boa porque ela meio que, você vê, ela começa muito branca, mas depois ela vai pegando a cor da pele. Isso aqui tem que passar. Eu tenho muita olheira, eu passo o laranja, depois eu passo o normal. Mas voltando a Pat McGrath, então, ela é essa figura, inclusive ela é diretora criativa da Procter & Gamble, que é dona de várias marcas de maquiagem como a Max Factor e a Covergirl e outras. Então, ela é poderosa. Eu usava aquele da Yves Saint Laurent, que trata, mas aí resolvi testar esse aqui, tô gostando. Eu acho que concealer, esse corretivo, tem que ser muito cremoso ou líquido, principalmente pra mulher mais madura. Porque a pele é muito fininha, então não pode usar um negócio, nem pó, aqui embaixo, principalmente. Nem... Nem muito duro, aqueles bastões muito duros também, aquilo fica muito feio. Eu tô usando pra concealer esse 193 da MAC. Já tem um tempão esse pincel, muito bom, é caro, mas... Eu tenho mais de três anos nele, uso direto, tá funcionando bem. Essa brancura... Eu vou usar outra coisa que eu comprei errado, que foi o pó da Laura Mercier, que é muito escuro. Então, a base clara com o pó escuro, dá pra você dar uma... Uma nivela. Já melhorou bem, tá vendo? Vou fazer aqui a minha sobrancelha. Eu uso esse aqui da Quem Disse Berenice, que eu gosto bastante. Bem claro, é marrom claro, tá vendo? Vou passar um bronzer também, o meu bronzer da MAC, tá vendo? Para fazer o contorno. Essa vida de contorno que a dona Kim Kardashian inventou, de ressuscitar, isso era uma coisa das... Estrelas de cinema dos anos 40. Elas faziam esses contornos, esses truques todos. Vou fazer um olho simplesinho, porque esse batom, ele é muito escuro. Eu comprei, porque inclusive os claros já estavam todos esgotados, né? Então a pessoa teve que comprar o escuro. Eu achei até bom, porque eu tenho um monte de nude. Nude líquido, nude que não é líquido. Outro nude já era demais. Então eu vou botar um castanho aqui no meu olho, para fazer uma base. Esse pincel é um pincel da Smashbox, que estava em uma promoção na Sephora o ano passado. Eu comprei um conjuntinho de... desses pincéis. Agora eu vou fazer um pouquinho de marrom aqui, para dar um esfumadinho. Não sei se dá para ver. Muita gente só ouviu falar em Pat McGrath agora, porque ela andou lançando uns produtos bem loucos. No Video Music Awards do ano passado, na festa, a Naomi Campbell usou um batom que a Pat McGrath lançou no segundo semestre de 2016, com glitter. Aquilo foi quando a Pat McGrath estourou com a linha própria dela de maquiagem. Eu vi no Ebay esse batom vermelho de glitter, está com, sei lá, alguma coisa em torno de 900 reais. Está 300 dólares. Porque está super esgotado. No entanto, quem entende de maquiagem sabe que é só misturar o batom com o glitter. E você pode fazer isso com qualquer batom barato e qualquer glitter barato. Ah, a sombra que eu estou usando é da Kylie Jenner. Vamos combinar que ela está bombando no mundo dos cosméticos. Mais que a irmã. A irmã lançou recentemente um tal do contorno. Achei meio sem graça. Mas a Kylie está arrebentando. Eu tenho algumas... Alguns produtos da Kylie Jenner e eu gosto de todos. São muito legais. Tenho essa paleta aqui também. Ó. Essa é bem verão. Eu vou usar até o azulzinho. O que é que eu vou usar aqui mesmo? Vou usar um rosinho aqui para dar uma alegrada. Mais a Pat McGrath. Voltando a nossa querida Pat McGrath. Nem conheço ela. Não é minha querida. Como ela é de um país que reconhece os seus valores. Ela foi reconhecida pela rainha da Inglaterra. Ela é membro da ordem do Império Britânico. Vou passar esse iluminador aqui da MAC. Eu já tenho algum tempo. Eu prefiro mil vezes passar iluminador do que blush. Blush me irrita um pouco. Eu tenho medo de ficar com cara de Emília. Então eu não sou de passar blush. Vou passar um. Da NYX. Uma marca nova aqui no Brasil. De maquiagem. Abriu uma loja sensacional no Barra Shopping. E os produtos são bem baratos. Se cuida, você fora. Adeus, menina. Estou fazendo aqui um delineado no olho. Com a sombra azul. Nessa paleta da Kylie Jenner. Vou botar esse. Mais um rimeuzinho aqui. Um rimeuzinho. Esse é o melhor rimeu que existe. Pra mim, pelo menos. É o Dior Show. Ele é meio arredondadinho. Mas é com escovinha. Não é aquele tipo de rimeu com plástico. Com peixinho de plástico. Aquilo pra mim não funciona. Bom. E agora vamos ao unboxing. Cadê a tesoura? Tá aqui. Ai, dá até pena. Olha que máximo. Vou abrir aqui. Cheio de... Ó. Que lindo. Ainda tem aqui dentro uma outra. Não vou jogar tudo. Vou fazer uma sujeirada. E aqui dentro vem. Parece um bombom. Tem que cortar aqui de novo. E lá vem o... A gente acaba comprando esse negócio, mas por causa da embalagem não tem outra coisa. Mas essa embalagem, olha só isso. Sensacional, né? Maravilhoso. 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 Então vamos abrir. Tcharanã. Tcharanã. Nossa, é bem escuro. É bem escuro. Maravilhoso. Maravilhoso. já deu o shabu aqui no ar não está muito bem deixa eu descer ou não então gente, esse é o batom da Pat McGrath e super difícil de encontrar ele pode ser encontrado no ebay e em algumas lojas Sephora e no site da Sephora mas não todas as cores, já tem muita coisa esgotada no site oficial já está tudo esgotado mesmo a caixa com todos os batons da coleção eu não sei quanto que estava mas caro, bem caro e enfim, a Pat McGrath só lança coisas esporadicamente agora vai ser uma linha de batom mate ela lançou aqueles batons glitter no ano passado e uma sombra aí passa meses ela lança outra coisa então um negócio assim vem de quem realmente fica ligado então é isso se você gostou desse vídeo dá um like se inscreve no canal clica no sininho para poder receber as atualizações toda vez que eu coloco um vídeo no canal Beats Mag TV aqui no Youtube aqui embaixo na descrição tem também um link para o newsletter do Beats Mag aí você vai receber essas atualizações por e-mail tá bom? fica ligado semana que vem tem mais maquiagem aqui no Beats Mag TV um beijo um beijo um beijo